O enredo básico de Café Society é acompanhar um jovem de Nova York que se muda para Hollywood nos anos 30 para trabalhar com seu tio na indústria de cinema. Café Society é uma comédia com tons suaves de drama, que fala de ambição, negócios, pessoas e que tem um triângulo amoroso por trás de tudo. Woody Allen sempre usa ele mesmo como referência para o seu personagem principal em seus filmes, e aqui não é diferente, quem personifica é o Jesse Eisenberg e o eterno Mark Zuckerberg de A Rede Social. O problema é que Mark Zuckerberg é um ator muito ruim, ele tem um pacote de trejeitos que ele usa de eterno, ele faz sempre os mesmos gestos, a mesma tremida de sobrancelha, a mesma mão. Ele é extremamente limitado como ator, e isso naturalmente incomoda, já que ele faz o personagem principal desse filme, e graças a isso o personagem não consegue ter a profundidade que deveria. A Kristen Stewart, que faz O Pai Romântico, também não é uma grande atriz, mas aqui ela consegue até se destacar. E o Stephen Carell, que é a ligação toda da trama, faz bem o papel do tio do Zuckerberg, mas nada muito memorável. Parece que Woody Allen se propôs a fazer um filme por ano, e Café Society é aquele que ele fez para não deixar o ano em branco. É um filme menor do Woody Allen que a gente parece que já viu antes. Vale a pena perder seu tempo com Café Society? Sim, vale. Woody Allen é foda, mesmo quando ele faz um filme meia boca, ainda assim é melhor do que a maioria dos outros filmes.